Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês por que a Ryuna é a maior pioneira do K-pop. E por que ela é uma artista tão necessária? Hoje ela lançou o comeback. Sim, a Not Cool tá aí pra todo mundo ver essa mulher maravilhosa. A gente tinha que entrar lá sobre ela de novo aqui no canal. A gente já fez vários vídeos da Ryuna aqui no canal. A gente já fez perfil solo contando toda a carreira dela. Então não vai ser por esse viés que a gente vai analisar a carreira dela nesse vídeo. Porque todos os pormenores já tá nesse vídeo, então a gente vai deixar linkado aqui. E a gente também já contou a história do relacionamento dela inteiro com o Dom. Como que eles se conheceram, até onde eles estavam no momento que a gente tava gravando o vídeo. A gente já tem até mais atualizações pra vocês atualmente. E por que que eles são um dos casais mais maravilhosos que já pisou nessa terra. Então vai dar uma conferida. Sim, tem muita coisa de Ryuna aqui. A gente tem um react, inclusive, de Flower Shower quando saiu também, se vocês quiserem assistir, então assim. Mas antes de dar uma focada aqui, já se inscreve nesse canal, por favor. Sim, é muito importante dar like, você se inscreve e comenta também aqui embaixo. Porque engaja o vídeo e engajamento é muito importante pra gente. E esse vídeo chega em mais pessoas. E esse vídeo é um vídeo muito especial, porque ele tem um patrocinador. Ele tá sendo patrocinado pelo Coreana Online. Coreana Online é a maior plataforma online de aprender coreano no Brasil. E eu já fiz Coreana Online há um tempo atrás. É muito bom, eu posso testar, tipo, porque realmente você aprende de verdade com eles. Eles têm vários vídeos aqui no YouTube, eles são muito legais. E eles têm uma coisa super especial pra vocês, que é a Semana da Coreia. Sim, vai acontecer agora, entre o dia 30 de janeiro e o dia 3 de fevereiro. E vai ser um tour online pela Coreia. Eles vão levar vocês para vários pontos turísticos, sobre tradições também da Coreia. Vão falar sobre a história da Coreia. É realmente muito bom pra você que quer conhecer um pouquinho mais desse país, que a gente já ama tanto, né? Além de darem dicas maravilhosas pra você que, às vezes, quer fazer sua vida lá na Coreia. De como conseguir trabalho, de como estudar, de como ir lá fazer um mestrado. Vai ter várias dicas super importantes pra você que quer morar nesse país maravilhoso. Então não perca, e o mais legal de tudo isso, é de graça! Sério, todo esse conhecimento pra você é de graça! Então não perca essa oportunidade, a gente vai deixar o link pra vocês aqui embaixo, pra vocês se cadastrarem. Bora lá se cadastrar e bora pro vídeo! Mas pra você que não sabe quem é a Ryuna, a gente vai falar um pouquinho brevemente aí sobre quem ela é. Kim Ryuna, mais conhecida por Ryuna, é uma cantora, rapper, compositora e dançarina sul-coreana. Ela foi integrante do grupo sul-coreano 4 Minutes e foi uma das 5 integrantes originais do Wonder Girls. Além de ter integrado também projetos mistos, como o Troublemaker e o trio Triple H. Todo mundo sabe que ela sempre se apresentou como uma mulher muito avante do tempo dela, principalmente na Coreia. Ela é uma idol mainstream, né, feminina, que sempre se mostrou contra muitas coisas que são jogadas em cima de artistas femininas. Ela já fez várias coisas inéditas na história do K-pop, então a gente veio aqui falar sobre algumas dessas coisas pra vocês. E logicamente a gente não pode deixar de lado que uma das coisas mais importantes da carreira dela é o namoro dela. Não, a gente não está reduzindo essa mulher maravilhosa ao namoro dela, mas é porque a gente tem que entender que o que ela vive dentro do relacionamento amoroso dela é uma coisa inédita não só pra idols femininas, não só pra idols K-pop, pra qualquer artista asiático. Ela vive o relacionamento dela, ela e o Dom, de uma forma tão aberta pros fãs e pras pessoas, da forma que você deveria viver mesmo, caso você queira. Coisa que a gente nunca viu em artista nenhum da indústria coreana. Nenhum. A gente tem os artistas, principalmente atores, que a gente vê que tem relacionamento, que, né, são casados, tem filhos, mas a gente não vê esse relacionamento sendo mostrado pra gente, realmente, em fotos, Instagram, em, sei lá, a gente não vê. A gente não é convidado à vida pessoal dos nossos artistas asiáticos e eles quebram esses moldes. Então, ela é pioneira em tanta coisa, a carreira dela é tão importante pra tanta coisa, ainda tem mais isso. Ela tá trilhando um caminho tão especial, ela é única e ela tá sozinha num movimento que é totalmente silenciada ainda na Coreia. Por isso que ela é tão importante e a gente vai listar aqui várias coisas além disso, que tá muito no spotlight, que é o relacionamento dela, que ela já acrescentou pra nós, porque ela é uma deusa. E pra quem conhece a Hyuna, sabe que ela já fez diversos debutes. Ela é a mãe do Mark, né, que chama, né? Mãe do Mark, do Nisiti. Ela já fez diversos debutes. Ela primeiro debutou, a muito novinha, no Undergirls. Logo depois ela saiu, ela foi pra Cube Entertainment e debutou no 4 Minutes. E ao longo de sua carreira, ela ainda debutou em grupos mistos, conseguindo um all-kill como troublemaker. Gente, grupos mistos na Coreia não são muito bem vistos. Mas os grupos que ela participou, troublemaker e Triple H, simplesmente foram gigantescos na Coreia. Ela tem esse poder de fazer uma coisa que a Coreia não gosta tanto, seu hit. Exatamente. Ela sempre foi muito avante, sempre foi muito quebradora de paradigmas. E conseguiu isso. Tipo, hoje a gente fica brincando, nossa, Mark Tae-on debuta várias vezes. Gente, a Hyuna tava fazendo isso em 2007, sabe? Sim. Enquanto ela já tinha carreira dela solo também, que ela sempre lidava ali. E ela debutou solo, e durante todo esse tempo ela teve carreira solo dela, gente. Não só a carreira solo dela, ela era designer, ela era personalidade na mídia, ela era modelo. Várias aventuras, sabe? Não é só uma aventura profissional. A Hyuna literalmente faz tudo. E ela tem uma carreira muito longeva, e ao longo dessa carreira ela já teve que lidar com várias polêmicas relacionadas ao nome dela. Na maioria das vezes, fake. Como, por exemplo, ela já teve acusação de aborto, que também já se provou fake, completamente fake. Ela teve várias polêmicas em torno da carreira dela. Coisa de, tipo, transtorno alimentar, coisa de, tipo, o namoro dela, né? Então, assim, coisas que com qualquer outro viés, com qualquer outra personalidade da mídia, seria bastante pra aniquilar a carreira de alguém. Mas ela sempre foi muito sincera. Ela sempre estava de frente com todas as fake news com o nome dela. E ela continuou aí na indústria, porque, tipo, talento, carisma, beleza, e tudo que ela oferece pra gente enquanto artista, sempre falou mais alto. Ela é uma das pessoas talvez mais controversas, de uma forma falsa dentro da mídia. Mas ela sempre conseguiu, tipo assim, superar tudo isso com a arte dela. Ela sempre se mostrou muito e respondeu muito às pessoas pelo meio da arte dela, da música dela e de quem ela é, sabe? É maravilhoso. Pouquíssimas pessoas conseguem isso, sabe? Na indústria mundial musical, assim, não só do K-pop. E já que a gente tá falando de Hyunaki, a gente tem que falar dos momentos que ela simplesmente confrontou os padrões coreanos na cara de todo mundo. Um desses momentos a gente tem que mencionar aqui é o icônico, a icônica apresentação de Troublemaker numa premiação. Gente, a gente vai deixar rolando aqui pra vocês. Reação do Cheneyeol é a nossa reação todinha, a reação da Coreia, do mundo inteiro, representa. Porque a gente nunca imaginou que a gente veria um beijo em uma premiação coreana. No mama. No mama. Nem é só em qualquer... É o mama. Então, assim, foi uma coisa muito louca. E quando a gente pensa que a gente tem, tipo assim, nossa, a gente já sabe o que a Hyunah vai fazer. Ela vai lá e não, não, você não sabe não. Você não sabe. Você não sabe não. E isso, além de tudo, ela sempre tá se reinventando, não só dentro da carreira dela, mas, tipo assim, na carreira dela de idol, na carreira dela de fashionista. Ela é um ícone. Todas as eras da Hyunah marcam, tipo, época, fazem histórias, os cabelos dela, as roupas dela, as dancinhas que ela fazia nos seus clipes solos, nos clipes do 4M. Ela sempre foi uma pessoa que, tipo, trailblazer mesmo, né? O significado disso é aquela pessoa que, tipo, pavimenta as coisas. Ela é uma das grandes pavimentadoras do K-pop. Ela é uma das grandes pavimentadoras do feminismo dentro da Coreia, que é uma pauta que tá super atrasada. Nossa, tá só começando, se a gente for olhar como é que tá aqui. Ela já é uma feminista nível ocidente, num lugar onde feministas não existiam. Não é discutido. Então é uma coisa muito louca, sabe? De pensar, tipo, essa artista não ser valorizada, ter gente que talvez não seja tão próximo do trabalho dela, sendo que ela é tão essencial. Ela é tão importante, sabe? E ela sempre foi uma mulher que sempre apoiou muito as carreiras de artistas femininas, como, por exemplo, com as meninas do CLC. A Kyuubi, a gente sabe que sempre teve muito descaso com as meninas do CLC. E a Hyuna, ela foi lá e ela foi produzir o single Robb Goblin das meninas. E foi um single que estourou muitas meninas aqui no Ocidente, né? Elas ficaram muito conhecidas depois disso aqui do nosso lado do mundo. E ela é uma idol que, tipo assim, inspira muitas pessoas. A Soyeon, não só a Soyeon, como todas as meninas do diário. Eu acho que qualquer artista feminina, principalmente as da Kyuubi, falam abertamente o tanto que elas são inspiradas pela carreira da Hyuna. E eu acho que essa coisa da Hyuna ser essa pessoa que sempre produziu e sempre teve essa liberdade criativa com seus próprios trabalhos, influencia mesmo. E hoje a gente tem a Hyuna nessa geração, tipo, a Soyeon. Ela anda, tipo assim, nos caminhos que a Hyuna trilhou, entendeu? Que tem uma super liberdade criativa, porque, tipo, a Hyuna, ela conseguiu ir lá e, tipo, pavimentou isso pra ela. Andou pra ela poder correr, sabe? Exatamente. Muitas das artistas que a gente idolatra, a gente deve a Hyuna por isso, sabe? Pra ela pavimentar 15 anos atrás, quando a gente não via isso com as dos femininos. Ela é muito, muito, muito importante. E uma coisa que a gente tem que comentar também é como a Hyuna sempre quebra paradigmas. Quando você acha que ela vai pra cá, ela vai pro lado total oposto. Como, por exemplo, a gente tem Bubble Pop, que é uma das músicas mais icônicas de K-pop da história. Até hoje é uma das maiores músicas de K-pop. E ela aparece no clipe bem girl power, confiante e mulherão. Só que aí você vai olhar a letra e é uma letra super doce, apaixonadinha, sabe? A gente, realmente, nunca imaginaria que ela traia um clipe desse pra uma letra que é tão, sabe? Doce, gentil, né? De amor. É uma coisa muito louca, porque, tipo, ela sempre teve essa, dentro dos grupos que ela participava, essa, ela era rapper, ela tinha essa personalidade aí, bad girl, girl crush, essa coisa e tal. E aí, quando ela trabalhava ainda sob unidades, ela, tipo, Troublemaker, era uma coisa, tipo, romântica, que pegava o que era sensual. Aí, na hora que ela ia pro Triple H, a gente pensou, não vai ter, é bad, é assim, não. Mas era uma coisa totalmente anos 70, uma coisa retrô. Aí, ela vai pra Pneige e a gente pensa, não, agora vai, veio aí, Riona, aberece de novo. E ela traz pra gente, Flora Cheryl, que é uma coisa que tem um conceito místico, floral, super de princesa. Ela quebrou de novo as nossas expectativas, de novo ela vira e fala, não, se você está esperando que eu vou dar uma coisa, eu vou dar outra. Assim, é o meu momento, o que eu estou sentindo no momento. Se eu estou me sentindo assim, é o que eu vou entregar pra vocês. É muito incrível que nenhum trabalho dela é o que a gente estava esperando. Nunca a gente consegue prever o próximo passo dela, nunca. Nunca. E a gente já falou aqui sobre o namoro dela com o Don, e como é muito importante, né, o que eles estão fazendo. Como ela ter peitado a Cube, ter realmente assumido, e os dois estarem vivendo um relacionamento. Como a gente vê os artistas do Ocidente vivendo. Que é postando no Instagram, falando em entrevista, isso é muito importante, inclusive falar em entrevistas. Ela fez uma entrevista com a W Korea, e ela falou o seguinte sobre ele. Ele é o mais rápido em fazer minha tristeza ir embora. Quando eu estiver reprimida, ele vai calmamente me animar. Ele é alguém que eu não posso trocar por nada no mundo. Eu não posso imaginar o mundo sem o Don. Eles se amam, eles se apoiam, eles são amigos, eles são colegas de profissão, eles são entusiastas um do outro. Eles são os melhores amigos do outro. Exatamente, tipo, o que eu acho bonitinho é que além deles serem esse couple goals, porque eles são lindos, instagramáveis, talentosos, eles genuinamente têm uma relação super saudável. Ele é zero ciumento das coisas, ela não perdeu nada da essência dela. Ela continua sendo empoderada, tendo os amigos dela, postando as fotos provocantes que ela posta. Ele continua sendo esse artista maravilhoso, incrível, nenhum se poda, os dois juntos só se somam. Sim, os dois só apoiam um ao outro para eles crescerem ainda mais. Então que exemplo que ela está dando para várias fãs, porque ela tem uma das maiores carreiras da indústria musical, mostrando que a idol, são pessoas que namoram sim. E B, você pode namorar uma pessoa que é o seu maior fã, o seu maior entusiasta. Que bom a gente estar vendo relacionamentos que não são tóxicos, porque quantos atores, atrizes, pessoas que a gente acompanha que têm relacionamentos horríveis na mídia. Super tóxicos, e a gente vê, tipo, sai as vezes uma expulsa, a gente fica, gente, como é que ele estava acontecendo nesse relacionamento? Sim. É muito importante ela trazer esse exemplo de relacionamento para a gente, e esse exemplo de ser humano, né, de mulher. Sim. Ela é uma mulher que realmente vai defender outras mulheres, ela está aí por todas, ela está aí por todas as artistas femininas do K-Pop, e por isso ela está ali por ela também, sabe? Ela sempre vai lutar por ela, pelos direitos dela, pelo lugar dela. A gente nunca escondeu nesse canal o tanto que a gente é apaixonada por ela, o tanto que ela é essencial, o tanto que ela é uma das maiores pioneiras, um dos maiores nomes da música que a gente tem atualmente. Ela é talentosa, ela é dançarina, ela é rapper, ela é cantora, ela é uma personalidade da mídia, ela é uma entertainer, além de tudo, ela é amiga de todos os fãs, ela sempre mostra tudo do processo criativo para nós, ela nos dá muito mais do que a gente precisava ver, mas ela tem esse tipo de relação com todos os fãs dela, ela é muito, muito importante, e a gente, tipo, imploro para você que se você não conhece, tão de perto da carreira dela, vai ouvir todas as músicas dela, vai ver tudo que ela já fez, vai ver os vídeos que a gente já produziu sobre ela aqui, para você entender mais de perto a relação dela, a carreira dela, e, cara, vai dar amor para essa mulher porque ela é maravilhosa, e o single dela acabou de sair, então vamos dar view. Vamos dar view, vamos dar muito amor para essa mulher, que ela é tudo para todos. Então é isso, gente, se inscrevam nesse canal, dá like nesse vídeo, vai lá no Negócio do Coreano Online, não perca essa oportunidade. Não perca, é muito bom para vocês. E se inscreve nesse canal e amamos vocês, gente. Um beijo. Anião!